Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Uma menina de 5 anos que reside no município de Urucará teve seus olhos atingidos por um anzol triplo. Ela que veio transferida por UTI aérea para o hospital 28 de agosto. Passou por uma cirurgia com auxílio de microscópio e está enxergando super bem. Logo após a cirurgia, ela já esteve à sua primeira consulta de retorno nesta quarta-feira. Para você entender mais e saber como foi que aconteceu esse acidente, você pode obter no link abaixo. E eu sou Aline Bindado, Portal Norte de Notícias.